A morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, guarda uma surpreendente semelhança com a prisão, a tortura e a morte do jornalista Vladimir Herzog. Os dois casos estão separados no tempo por 43 anos. O Brasil vivia um regime diferente quando Herzog foi assassinado. Era uma ditadura militar. Hoje nós estamos naquilo que se pode definir como um Estado Democrático de Direito em Decomposição. E é nesse período em que milícias, forças policiais, parapoliciais e paramilitares cometem crimes, seja para ajustar contas entre bandos criminosos, seja para defender seus próprios interesses criminosos, seja para silenciar e calar ativistas sociais e lideranças populares. Marielle Franco era uma dessas lideranças. Sua importância está aí. Vereadora no Rio de Janeiro, teve 46 mil votos nas últimas eleições. Um feito notável para quem está na política há tão pouco tempo e não dispõe de máquinas poderosas. Ela se dedicava a defender a população negra, a população das favelas, a denunciar o racismo, a combater a violência policial e, ultimamente, denunciar a intervenção militar no Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Michel Temer, depois do Carnaval do Estado, do Paraíso do Tuiuti. E aí nós voltamos ao Herzog. Porque 43 anos depois do assassinato de Herzog, nenhum responsável foi identificado, nem preso e nem julgado. No Brasil de hoje, nós temos uma situação em que esse risco é muito grande. A história ameaça se repetir. Já se vê nos jornais que o caso está sendo investigado como um crime comum. Teve um diretor da ONU que chegou a falar que, bem, a população negra acontece, isso acontece com frequência, um jovem negro morre a cada 21 minutos. Não é nada disso. Nós tivemos um crime político, um crime destinado a calar uma voz política no Rio de Janeiro, uma liderança importante e que tudo indica que iria se tornar ainda mais importante. A questão, então, é saber o que vai acontecer daqui para frente. O general Braga Neto, todo poderoso chefe da segurança pública do Rio de Janeiro, tem a obrigação de dedicar uma atenção especial a esse seu caso. Que é um caso emblemático, é um caso definitivo sobre aquilo que está em jogo nesse momento. Assim como o Herzog foi um caso que marcou uma travessia da ditadura em direção à democracia, nós queremos saber que tipo de mudança, que tipo de significado vai ter a apuração em torno de um assassinato tão cruel e inaceitável.